Galera do Pegadores de Pelúcia, estamos online, o narrador fazendo um bicozinho aqui com pegadores de pelúcia, vai no bico, olha lá, aqui tem que ser 180 graus, ele está com 40 reais aqui, acho que 40 ou 50 reais mais de dois, tem que arriscar nessa máquina aqui, aqui tem que ser 180 graus porque ela é moda, tem que ser porrada, porque ela é fraca, garra fraca é na, é 180 graus, não adianta, é na porrada, é na porrada, gatinha rosa é a primeira que já foi, dá sagaz nele lá, não tem nada fácil aqui não, isso vai dar sagaz aonde aqui, na vaquinha ali, sagaz, sagaz é mais, vaquinha, 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 nossa ele jogou pra cima, vaquinha, 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 sagaz tem que ser pra cá, sagaz tem que ser pra cá, sagaz tem que ser pra cá, vaquinha, agarra tá bom aqui não, vai assim mesmo, sagaz, vaquinha, venha, venha, merecia cair, merecia cair, e ela caiu assim num buraquinho, viu? Aí tá no papo, né? Tá no papo também? O que você vai agora, cara? Vou tentar no anjo lá, ela já tá garantida. O anjo é pesado, hein? É uma pelúcia, vai tentar um sagaz. Melhorou, melhorou. Vou tentar achar a posição aqui, mas tá legal, viu? Galera, não pode perder isso. Quando a garra tá mole, é sagaz. A garra, a pelúcia, o movimento da garra, o pescoço. Olha o buraco que ele abriu ali, cara. Olha o buraco que ele abriu ali. Dá-lhe sagaz aí, legada. Esse anjo não é fácil não, viu? Mas vale a pena, tá? Uma pelúcia interessante. Pescozinho, movimentação. Agora ele vira, cara. Agora ele ficou... Sinceramente, essa aí tá tão fácil. Mamão com açúcar? Mamão com açúcar, cara. Vou até tentar lá pros fundão, uns mais... Mais meia boca. O que você acha aí? Macaquinho? Meia boca, é, é. Macaquinho. Macaquinho! Ah, tinha que ter levantado, hein? Vão gastar de girator nada? Vão pegar o que tá fácil aqui? Pega ele lá, pega a vaquinha. Eu também sou nessa política mesmo. Vamos agarrar, deixe sozinha, velho. Que é um fantasma. Não vai. Não tinha ninguém mais, não, jogando, não. Vai, vou até ver. Vai lá, roda lá pra você ver. Agarrar, 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 Não diga, olha lá, deu, veio, ah rapaz, vai vir agora, vai vir agora, hein? O que acontece? Não é fantasma não, deve ter jogado dois reais e a máquina contabilizou cinco reais. Aí foi embora, e os outros dois reais desciam sozinho lá, tem mais um real na máquina lá. Deixaram o brinde lá? Deixaram o brinde um real lá. O diga falando que tem fantasma, cara, assustou a gente, hein, cara. Fantasma na máquina, BR Machine. Bom diga, traça a pelúcia rápida aí. Vaquinha? Vamos na vaquinha agora, vamos? Vaquinha. Porque as notas de dois vão acabando, hein? Vamos pra vaquinha. Isso. Ele já tinha, vamos ver, tá acabando, hein? Tinha 40 reais aí. Tinha 40 reais aí. Traz esse branquinho, o que que é isso aí? É um gavião? Eu vou tentar esse aqui, Eugênio. Ó, ó, ó. Você vai tentar o... Ai, amanhã ele esclareceu. Você traz aquele azul lá, depois traz esse aqui, você abriu bem. Mata ele primeiro aqui, esse beijo, esse beijo. Vamos tentar, Azul, vou tentar. Ali, vamos tentar. Essa é a pedrazinha, aí ela vem. É chata. Não vamos mexer com ela, não. É compensado. Não vai pagar nem a fila. Você tem que ir matando rapidinho aí, ó. É. Esse, não sei o que, ursinho. Vamo lá, rapaz. Isso é muito mais fácil, olha. Ai, jogou pra dentro, velho. Temozinho, temozinho, rapaz. Jogou a pelúcia pra dentro. Mas vamo lá, vamo lá. Os dias deles tão contados. Aí, caixa, caixa, caixa. Ah, e ele não... É, ficou até perigoso com o buraco, ficou ali, ó. É, mas eu vou dar um sagaz, vou dar um sagaz. Olha lá, vai pegar os bichinavinhos. Já não tá viável, já não tá viável. Vai dar um sagaz. Já não tá viável. Filmado, hein? Pega a tartaruga rapidinho, com dois reais. Vou tentar. Ó, não acabou os quarenta reais aqui não, mas vamos fazer a última tentativa nessa tartaruga. Tentar. E ver como é que foi essa caçadazinha aqui, hein. Ah, tem um dino lá, Eugênio. O dino é melhor, cara. Não é? O dino é melhor pra trazer. Não é o dino, hein? Não pegou legal, não. Eu joguei mal, né, velho? É, jogou mal. O dino é melhor pra trazer mesmo, hein. Vamos lá, vamos lá. Ó, o dino. Venha, dino, venha, dino. Ah, e agora? Comecei a ter vindo, cara. Vem agora. Vem, dino. Tu fica preocupado com o dinheiro dele, uns quarenta reais. Já tem uns dez reais aí, bicho. Vamos lá, hein. Dino? Tá vindo, tá vindo. Vou pegar aí pra compensar os gastos aí. Tá vindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, dino. Fechou, fechou. Chave de ouro. Vamos mudar pra lá, Eugênio. Vamos só contar quantas tem. E joga lá, Mujico. Olha o que que deu os quarenta reais aí. Ou quase quarenta, não sei. Uma, duas, três, quatro, cinco com quarenta. Mas não gasta quarenta não. Não deu quarenta não. Deu uns troquinhos aqui. Mas tá na média boa. Média de sete, oito reais. Não, vou tentar aquele aí. Ah, rapaz. Vamos buscar o outro dino. Rapaz, gostou de pegar dino, hein? Dino a peluça fácil de trazer. Interessante. Ah, jogou errado, Mujico. Jogou erradíssimo, meu velho. Jogou errado. Eu sinto ele dizer, mas... Não, fiquei invocado, velho. Você faltou a preparação. Você jogou por jogar, achando que a peluça vem de qualquer jeito. Não vem, é aí. Concentra que vem, meu amigo. É concentração. Meu gente, vamos pular de lá agora. Vamos pular de lá? Um pausazinho? Um pausazinho aí. Um pausazinho aí. Vamos pular de lá. Obrigado.